Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Amar, amei, é só você, mas agora não quero nem de graça Amar, amei, é só você, mas agora não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, perna, não te dá o pedido e vem aqui cobrar Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, perna, não te dá o pedido e vem aqui cobrar Amar, amei, é só você, mas agora não quero nem de graça Amar, amei, é só você, mas agora não quero nem de graça Não dá mais, era uma briga em cima da outra Não dá mais, era uma briga em cima da outra Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, perna, não te dá o pedido e vem aqui cobrar Sai com suas amigas pra lá, sai pra lá Cuidado, perna, não te dá o pedido e vem aqui cobrar Música Música Abrujou, acabou, pra te esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração a você machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar O nome dele é Virosa Maraguita Chama legal, vai Abrujou, acabou, pra te esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei Meu coração não tem se machucou Noite do meu lado, eu fico aqui Imaginando, mas como pude cair Nessa farsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar Esse amor falso Vem, vai Isso é para dar solução ao vivaz Pra bater seu coração assim mais uma vez Me enganando por esse tempo Eu jurando que era eu Dono do seu coração E mentir na minha cara Pois quem ama nunca vê Que eu fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um hotel E aí me fez perder o chão, foi daí Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Um abraço, meu amigo Raul, aí Casa da carne, Passos Lima Te dei amor, eu fui fiel Você como outro, em um hotel E aí me fez perder o chão, foi daí Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Coração de osso, todo cachorro é dono 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 Por causa de uma amiga Coração de osso, todo cachorro é dono 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 Já não aguento de tanta ilusão Coração de osso, todo cachorro é dono Você tá na minha, eu também te quero Larga de bercer, o nosso caso é sério Retrega logo seu coração Coração de osso, todo cachorro é dono Coração de osso, todo cachorro é dono Coração de osso, todo cachorro é dono Já tô chornando, qual é a tua? Quem me falou foi o seu olhar Quando o griminho apagou o Luiz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te agarrei, novinha, novinha, novinha Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te abassei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Lá de você, o nosso caso é sério E me entrega logo, se porção Já não aguento de tanta ilusão Já tô achando qual é a tua Quem me falou foi o seu olhar Quando o griminho apagou o Luiz Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te abassei, novinha, novinha, novinha Eu te agarrei, novinha, pode pá Eu te beijei, novinha, pode pá Eu te abassei, novinha, eu te abassei, novinha O nome dele, Estouradinho, é Léo, um, bora lá Eu te abassei, novinha, pode pá Eu te abassei, novinha, pode pá Eu te abassei, novinha, pode pá Eu vou fazer o contrato, sem brigar nas prazas Assina aí embaixo, que não muda nada Vai ter que acordar com ele, todo dia de manhã E aceitar que vem na cama, com sarjão de hortelã E a massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar, a louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício, se tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão, esse zão é de um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, se tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão, esse zão é um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, se tá amarrado aqui Tem que acordar com ele, todo dia de manhã E aceitar que vem na cama, com sarjão de hortelã E a massagem no pezinho, na banheira de espuma E depois do jantar, a louça é minha, não é sua Já tô deixando bem claro Esse contrato é vitalício, se tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão, esse zão é um milhão Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, se tá amarrado aqui comigo Esse contrato é paixão, esse zão é um milhão Onde você vai tirar isso? Você tá amarrado aqui comigo Tchau, tchau. Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma bota Que hoje eu vou me brigar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma bota Que hoje eu vou me brigar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Faz uma semana que eu tô te ligando E você não atende Te manda um mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma bota Puxa uma bota Que hoje eu vou me brigar E desse mais uma cerveja Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Puxa uma bota Que hoje eu vou me brigar E desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça aqui pra mesa Traz cachaça aqui pra mesa Tô no garoto, né? Bebeu colinho Bebeu Bebeu, se não lhe dá Bebeu, se não lhe dá Se não lhe dá, se não lhe dá Puxa, meu filho Não, pô, ninguém tá batonado com o panelo não, pô, aqui não, chefe Te dá Bebeu, se não lhe dá, se não lhe dá Tudo que era verdadeiro No mesmo instante foi chegando a fim Foi quando eu te vi As loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quarto de um hotel barato Espelho e fumaça de um recado seu Numa canção de consuliderantes Você é a Julieta e eu, seu Romeu Romão proibido Que faz bem Você é minha canha No final de tudo só é quem apanha Inventando sempre o ar escuro estranha Pra disserçar nas marcas esse nosso amor Para por favor Tô falando sério Pra que se apressar e revelar no sério Se existe sentimento não é relatério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer rever Não venha com chantagem me fazer rever E as loucuras dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E no quarto de um hotel barato Espelho e fumaça de um recado seu Uma canção de consuliderantes E eu e seu Romeu Romão proibido E faz bem Você é minha canha No final de tudo só é quem apanha Inventando sempre o ar escuro estranha Pra disserçar nas marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Tô falando sério Pra que se apressar e revelar no sério Se existe sentimento Se existe sentimento não é relatério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem me fazer rever Não venha com chantagem me fazer rever Tchurururá-nã-nã-nã Tchurururá-nã-nã-nã-nã Tchurururá-nã-nã-nã Tchurururá-nã-nã-nã-nã-nã A paz que eu canso é ele Um canso banho da torre de sedução E eu não sei o que você me vê E você pensa que é fácil dizer adeus e tchau E olho no olho O coração acelera E veja nossos filhos Você vai abandonar Amor, eu sou infeliz E com você perto de mim Amor, eu sou feliz E com você perto de mim Amor, eu sou feliz E eu não aceito o que você me vê Você pensa que é fácil dizer adeus e tchau Segura, Léo E olho no olho Coração acelera E veja nossos filhos Você vai abandonar Amor, eu sou infeliz E com você perto de mim E com você perto de mim Amor, eu sou feliz Amor, eu sou feliz O nome dele é Verózima na guitarra Chão Amor, eu sou feliz Amor, eu sou feliz Amor, eu sou feliz Amor, eu sou feliz Mequiagem e batom Adoro quando corro Amor, eu sou feliz 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 Toda manhã eu ouvi seu bonde e o café Começando as cópias da gente Correndo no quintal Valtos e baixos de todo casal Quero nós dois ver juntinho Até ficar bem velhinho Os bengalho e crochê Até o final Eu e você Se já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo editor O meu guarda-roupa tem sua gaveta E o banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando vou pra você assustar Você é meu herói, batador de barata E depois de tudo a gente vai pisar Se você já me viu a cópia da E o que eu estou pensando Acho que você sabe Quero acordar do seu lado Toda manhã eu ouvi seu bonde e o café Começando as cópias da gente Correndo no quintal Valtos e baixos de todo casal Quero nós dois ver juntinho Até ficar bem velhinho Os bengalho e crochê Até o final Eu e você Lucas e banda Toque e segue só Aqui eu peguei nessa E o que eu estou vendo E ela já se machucou demais Promete que não ser um bom rapaz Se ela quiser bem, você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Qual é que se não ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Qual é que se não ela escapa E vai ficar olhando pra levar Essa joia pra sua casa E olha você tá ouvindo sim Que disse não pra tantos caras E ela já se machucou demais Promete que você é um bom rapaz Se ela quiser bem, você pega e vai E não solta nunca mais E não solta nunca mais Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Mas se não ela escapa Outra dessa você não acha Olha como ela te abraça E você ganhou de graça Qual é que essa chance passa Mas se não ela escapa Chega pra casa, Zezito Zezito Sou gato e sapato Fazendo de tudo pra te agradar Mas você me dá Apenas um beijo Dizendo o amor E vai se deitar Sei Me ser seu brinquedo Perdi o meu medo E vou te deixar Bebe Só pede o que é meu Pois nada que é seu Vale a pena levar Vale a pena levar Deixei Um bilhete no escuro Escrito em meu pelo Pra você lembrar Você não cuidou com carinho Do seu brinquedinho Acabou de quebrar Bebe subida Não dá pra voltar Bebe subida Eu sei de esperar É isso que dá Você sai do barco Sem roupa Tem turma Pra me provocar E ele é esse Me chama Vem cá Eu vou excitado Pensando na traça E pode rolar É isso que dá Jogando em sapato Fazendo de tudo Pra te agradar Mas você me dá Apenas um beijo Dizendo boa noite E vai se derrar Cansei De ser seu brinquedo Perdi o meu medo E vou te deixar Bebe Nada que é meu Pois nada que é seu Vale a pena levar Vale a pena levar Vem cheio No boleto e no espelho Escritei bem velho Pra você lembrar Você não cuidou com carinho Do seu brinquedinho Acabou de quebrar Bebe subida Não dá pra voltar Bebe subida Eu sei de esperar Castiga-se, nó Lembre ao Deus do céu Obrigado em coração Alô, barco do gol Alô, LS Chega pra cá, perpão Tô aqui pra te contar Tudo aqui vai tudo em paz Tudo bem Eu já nem te amo mais Comecei a me tratar De você quer saber Te esqueci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Nem gosta de valor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece Já tá fora É bem melhor Coração Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração Eu não tenho culpa não Que cê é corno não Vem essa e eu já ganhei Não tenho culpa não Que cê é corno não Vem essa e eu já ganhei Alta Não sinto mais Sua falta Chama o menos mal Tô aqui pra te contar Tudo aqui vai tudo em paz Tudo bem Já nem te amo mais Comecei a me tratar De você quer saber Te exerci Há uma semana atrás E aquela loucura De mudar Pra Salvador Esquece Meu negócio E o calor Se fez uma cozinha Maior Pra ajudar a família Ao redor Esquece Janta fora É bem melhor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor Coração Receitor De oito em oito horas Uma dose De anti-amor Já tomei Funcionou Eu sou paciente Coração É meu doutor PS Eu já ganhei alta Não sinto mais Sua falta PS Eu já ganhei alta Não sinto mais Sua falta Lucas e banda Toque e sedução Pego o telefone Não consigo disfarçar Ligo o ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã E meu desejo é te ligar Me dá uma chance Não podemos acelerinar Nossa história de amor Tem que continuar Já vi esse áudio Escute quando eu acordar E veja o que me fez passar Ah, pensando em você Já bebi uma, duas, três Na quarta Virei um copo de vez Na quinta Me fez chorar Não devo assegurar Depois da sexta Eu não consigo mais lembrar Das noites perdidas Da solidão Do rádio Dotando nossa canção Eu quebrei meu celular Não devo assegurar O nome dele é Minhas Managuita Chama! Eu pego o telefone Não consigo disfarçar Ligo o ansioso Esperando você me ligar O tempo passa Não dá mais pra te esperar São quatro da manhã Meu desejo é te ligar Mas ação terminar Nossa história de amor Tem que continuar Já vi esse áudio Escute quando eu acordar E veja o que me fez passar Ah, pensando em você Já bebi uma, duas, três Na quarta Virei um copo de vez Na quinta Me fez chorar Não devo assegurar Não devo assegurar Bebi demais Essa volta me faz lembrar De nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Nós dois Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Disfarçou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava questionando e eu aqui largado Brigamos por bombagem Ela assustou Mas eu vou te perdoar Se você é ele assim Calma amor Jura-me Quem vai botar pra mim Jura-me Morre de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Morre de vontade de viver Ela ligou Ela ligou Ela ligou Ela ligou Disfarçou e fez que ligou errado Mas eu senti pelo tom da sua voz Tava questionando e eu aqui largado Brigamos por bombagem Ela assustou Mas eu vou te perdoar Se você me jura Calma amor Jura-me Quem vai botar pra mim Jura-me Quem morre de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Quem morre de vontade Jura-me Quem vai botar pra mim Jura-me Quem morre de saudade Jura-me Que ainda sou o seu bebê Jura-me Quem morre de vontade de viver Música